Não. 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 A gente bagunça não esse negócio. Acho que é só eu e ele mesmo. Coloca o teu áudio pra me emitir aí, Bruno. Quê? Ele fala que... Teu áudio pra me emitir. Tô, peraí. Salve, galera. John Macapá voltando. Quem tá é o último? Ai, pessoal. Quem é o John Macapá? Até se esqueceram de mim, cara. Eu sou o cara que... Era patina 2 e agora é ouro 2. Que beleza. Que beleza. Não posso falar nada aí, né? Que eu era ouro 1 e agora eu sou o pratão. E eu que era ouro 1 também. E era pra me emitir. A gente nunca chega do patina. Nunca chega, mano. Puta que pariu. A gente vai chegar agora. Tô de volta. Parece que é uma Akumba, mano. Meu Deus. Todo mundo sair aí e não ganhar a força, mano. Mano, já de repente tá faz tempo, mano. Eu perdi muito clip, mano. Que eu tava jogando sozinho. Quando ele ganhava. Eu descobri um spot legal. Eu vou testar meu spotzinho, cara. Eu vou testar meu spotzinho, cara. Caralho, eu tô muito ruim. A filha da puta. Fugiu com o drone. Eu vou testar meu spotzinho. Eu vou testar meu spotzinho. Eu vou testar meu spotzinho. Coitado, Bruno. Terio. 5 segundos e contado. Cinto segundos de contado. Eu ja tento ensembro tudo. Protejo com o Impiciólogo, qualquer thermostuma. Tantas chamar bem pra cantar. Caralho, que busquinha chata irem esse rádio. Foda-se. Opa, já tô na frente do meu estilo, hein? Já, relaxa, só não marcar que eu vou pular. Já destruiu a câmera de lá, mas não é de volta. Aí, banana tá deitada. Eu vou pegar dois aqui, mano. Acho que eu vou morrer. Não, não, não precisa não. Acho que eles tão vendo ali, Dion. Do S lá, mano. Abre a janela do objetivo aí, que eu vou ruxar. Abre a janela, mano. Aí, já vira pra lá. Aí. Caralho, ia matar ele. É aí, banana tá aqui fora. Tá aqui fora. Eu nem trago de ti, mano. Traz de mim? Traz de mim? Essa é a segunda. Tem um aqui. Tem um aqui. É, só falta um, né? Tem um aqui comigo. Tem um aqui comigo. Morreu, Dion. Onde ele tá mais feita? Tá mais feita. Porro, Dion. Tem uma coba. Aqui, ó que ela tá. Que ela vai ruxar em mim. Ele tá no outro lado, né, mano? É. Do lado esquerdo, Gui. Lado esquerdo ou direita, Gui? Esquerdo. Meu esquerdo, Gui. Esquerdo, Gui. Não, tô vendo ninguém. Ai, me matou. Cadê ela? Boa. Boa. Não sei como que foi na cabeça aí. Olha, tinha uma Claymore nessa filha da puta. É, que que foi na cabeça em. Pois é, não apareceu de shot. Ah, viadão, quem pegou a Twitch, filha da puta, desmaio, 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 desmaio por que nossa? Ah não, só eu morri, ah não. Ficou a versão de Capitanguini aqui, B. Tem uma Valkyrie, eu acho que é uma Valkyrie, fora. Ô caralho, eu achei meu drone, nem bem entrei, mano no cu. Isso, vai ter Rússia aqui. Ei John, tu viu aquele link daquele vídeo que eu mandei lá de spot? Mano, olha aqui, olha meu drone aqui. Caralho, mano, só tem spot louco lá, hein, porra. Ih, se fuder, eu vou entrar pelo outro lado, com caralho com a Ashe. Caralho com a Ashe. Ele morreu. Sai que eu matei aqui, mano. Meu Deus. Vem carregar! Morri. Sua. Lua, não matei. Fala. Nossa, não matei. Não pariu. Meteu o louco nos cara, mano. Cuidado atrás de mim! Atrás de mim, Bruno! Não, não morri. Pá, atrás de mim. Boa. Boa. Caralho, mano. O cara tava lá atrás de mim, não sabia. Boa, Cairo. Aí, olha. Matei alguém que saiu do vídeo. Eita, diabo. Quase você mata todo mundo, mano. Nossa, eu fiz chagado. Não, ele vai morrer esse cara. Vai morrer esse cara. Tá na direita dele, mano. Deitado. Eu tô vendo agora. Olha isso, rapaz. Meu Deus. Caralho, meu Deus. Se não fosse o Pezinho, ele nem ia saber que tava aí. Não, que não. Não ia, mano. Ele passou avançando. Caralho, mano. Eu tentei fugir, mas eu já tava dentro. Eu voltei, só que o cara não pegou. Eu consegui, meu Deus. E eu fiquei com medo de ser expulsa, mano. Eu atraso. Aí, o cara e o seu bonito levar um banho de meia hora. Que beleza. Bora lá, véi. Gravar um banho de vídeo. Porra, quem foi que tinha pegado a coisinha e depois tirou ela? Bruno, esse pau na brecha do caralho. Destrói o sapão pra mim aí, por favor. Eu tirei. Eu tirei isso aí. Porque eu... Destrói o alçapão. Eu tirei. Eu tirei isso aí. Eu tirei isso aí. Destrói o alçapão. Olha aí. Caralho, cara. Olha aqui, mano. Eu vou tirar. Como é que 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 é um alçapão? Tá vendo aqui, ó? Vai, vai lá. Quero ver. Aham. É isso aí, cara. Tutorial de como quebrar o alçapão com o caralhentinho. Ô, drone, filha da puta. Ele viu onde eu joguei a minha câmera. Cadê esse arrombado? Filha da puta, mano. Não, mano. Quem foi o castro com essa porra ali? Ó, filha da puta. Alguém tem reforço? Alguém tem reforço? Caralho, mano. Que esse cara fez isso? Eu sei, mano. Tem reforço aí, Bruno. Coloca um aqui, mano. Desse lado aqui. Não, desse lado aqui, Bruno. Desse lado, Bruno. Uh, colecão. Vai colocar a mira. Não, mano. É muito burro esse cara. Meu Deus. O castro, filha da puta, arrombado. Arrombado. O que não é? O cara que não é? O cara já reforço ali, mano. Vai... O cara que tá reforço ali, mano. Me dá pra levar o... Pra ver a minha kalha a Apple. olha a primeira câmera da vó feita aí o glass tá aqui na frente na frente e tá travando eu acho que é o glass que jogou pela bola tem um escudão aqui e já foi o meu acho que eu vou cair e não ele saiu Eu não sei Foi Maurício! Que beleza! Tamar no cu Quase no marketing Não Esse bruno é doido Aí eu falei, isso é parte da outra pessoa trocada, mas só que é isso É Maurício